O presidente estadual do PT, o Pedro Eugênio, ele disse que na parte administrativa o prefeito João da Costa já está melhorando, falta resolver a questão política. Como o senhor vê essa declaração? Eu acho que essa é uma tarefa de todos nós. Primeiro, para valorizar a gestão do PT, respeitar o processo que o prefeito tem condição legitimamente de ser o principal postulante à candidatura. E o PT tem que observar e respeitar essa condição. É bom ouvir do nosso presidente essa disposição. E aí nós vamos fazer exatamente esse trabalho de juntar todo o partido para a disputa. É evidente que ninguém consegue, se não se conseguir 100% de unanimidade, mas se conseguir 90% já está de bom tamanho e nós vamos conseguir. E a discussão João Paulo e Lúcia? Todos, todos são petistas, filiados históricos do PT e do Partido dos Trabalhadores, mais do que nunca é natural que eles estejam numa campanha do PT. Será inóspito e estranho se estiverem fora de uma campanha do PT, se negarem o partido a que estão filiados. Eu acho que o natural é que nós todos estejamos juntos, como tivemos em outros momentos, mesmo com as nossas divergências. Dá para vencer uma eleição sem João Paulo no palante? Olha, essa história de dono da política, insubstituível, não existe. Eu já vi gente aqui como o Java Vasconcelos, que se falava que era imbatível no Recife. A gente tem que aprender que tudo passa. E as coisas, nós temos que estar sintonizados com o momento da política. Esse é um projeto que tem base nacional, base estadual e base local. Então, não é uma questão de pessoa, de personalidade. Isso foi construído. As vitórias de João Paulo, de Lula, de Dilma, de Eduardo, não são apenas do mérito pessoal deles. É do processo coletivo. E ninguém é dono do todo. É importante que a gente tenha lideranças da expressão deles. Do João Paulo, do Lula, da Dilma, do Eduardo, do João da Costa, do Humberto. Todos eles têm um papel. Agora, ninguém é dono da política. E nós trabalhamos para que todos se somem na construção e na valorização desse projeto. Eu sempre digo, foi muito difícil juntar essas condições para essas vitórias que nós acumulamos nos últimos anos. E é importante que nós tenhamos a competência, a inteligência e a responsabilidade para manter essa unidade, para continuar essa vitória. Isso é bom para o povo do Recife, do estado de Pernambuco e do Brasil. Não é bom para mim, particularmente como político. Se a política não for para melhorar a vida das pessoas, não faz sentido. Então, não é por conta do que eu queira ou não queira que a gente deve dirigir a política. Nós temos que pensar num projeto para melhorar a vida das pessoas. Ter mais saúde, educação, habitação, transporte melhor, segurança melhor. Esse é o projeto. O sentido da política é esse. Não é apenas as pretensões pessoais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.